E salvar, a luz morreu por meus pecados Mas ressurgiu e vivo com o Pai está Porque ele vive o nosso peito amor Porque ele vive o teu portão lá Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos Meu Deus é o que ele está E quando em ti chegar a hora Tentei a sorte Tentei saber Sem medo então Tente encontrar Que a minha vida está Tentei saber Tentei saber Tentei saber Tentei saber Tentei saber Tentei saber Que a minha vida está Tentei saber Tentei saber Mas eu vencei, vencei na minha vida E essa graça de Deus é tudo que me fez lá E essa graça de Deus é tudo que me fez lá